Oi, pode falar. Oi, cara, Juliano. Então, aqui eu tô com o Gui, aqui a gente ia gravar a matéria do cachorro que esquia, mas caiu o mundo. Fala, Alê. Pô, cara, chegamos aqui na represa, ficou noite, cara. E o cara, o James lá, o dono do cachorro, que conhece bem aqui, ele tem uma marina, e ele falou que, meu, quando vem ali do sul, sem chance, hoje não limpa. O que é essa chuva aí? Ah, então, a gente vai chegar lá no meio da represa, tenho certeza que vai estar um bom sol. Pode ter certeza. É, Juliano. Erro de previsão. Caiu a casa, né? Foi a previsão da rede na Jatobá. Quando entra a Jatobá, é chuva. Amanhã, os meteorologistas mantêm o alerta de temporais localizados. Oi, Jatobá. Fizou, hein? É. Conforme a gente vai chegando perto, piora, né? É. E aí? E essa chuva aí? Errei na previsão. Culpa da Jatobá. O volume de chuva também já é duas vezes maior do que a média. A gente... A gente vai gravar amanhã, tudo bem. Isso não é pra ser, é que Deus não quis. Uma velha frase. São Paulo com chuva. Final de tarde, não tem nada melhor que um trânsitozinho. Paulista gosta. Programa de Paulista. Programa de Paulista. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Caraca, hoje nem dá pra gravar mesmo, viu? Ficou escuro, ó. Virou noite. Não, nem dá pra ver a represa do futebol. É. Olha isso, cara. Acabou, acabou. Tem raio até. É, pra quê? Farol, né? Ai, busão. Faz isso comigo não. Agora esse amigo não pôr. Vamo, filho. Oh, meu Deus. Ficou. Olha a água. Olha a água, olha. Fecha a janela. Já faz, vai. Oi, vai. Molhou, hein? Cara, ainda bem que fechei a janela, meu. Olha o fogo. Que asinha, trabalhou o dia inteiro. Eu tava apertando o futebol. Galera, massa. Olha o fogo. Olha o fogo. Olha o fogo. Olha o fogo. Solado. Ah, é o fogo, velho. Fecha a janela. Olha o fogo. Acho que dá pra ir, velho. Não sei se tem coisa aqui no meio. Não sei se tem? Deve tem. Dá, dá. Mas... Se assim for... Sim, meu carro de bike. Olha lá. Até a metade ali. Até a metade da roda acho que dá, hein, velho. Vamo? Você que sabe o carro é seu, filho. Olha os funcionários presos sem me terem pra onde ir. Quando o carro é o carro não tem mais nada. Não é só que tá lá. Passo que é o carro. Um pouco de beneficiaries não vão na vida. Sim. Chega. Você deu um bobo no motoqueiro. É. Tá na chuva, né, meu? Pra se molhar, né? E olha, todo mundo vindo na fé. Olha os cidades de São Paulo, meu irmão. Na verdade, o que faz das nossas matérias uma aventura é isso, né? E não está previsto. O que está previsto é muito fácil. Qualquer um faz aí. Isso é verdade.